Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo, Senhor, em grupo, suplicando o teu amparo e a tua misericórdia. Abençoa Jesus a todos nós e que possamos fazer um só coração, um só pensamento, um só sentimento, Senhor, de vibração superior. Toca nossas almas, acalma nossos espíritos, mas alimenta, Senhor, com alento divino a nossas casas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, se não me engano, senhores, hoje nós temos... Deixa eu ver aqui... Se não me engano, nós temos hoje é... Item 64. Item desaparecimento, não. Desaparecimento do corpo de Jesus, é isso? Isso. Então, vamos ler aqui. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler, Anderson. Ok. Então, vamos lá. Desaparecimento do corpo de Jesus. Desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte há sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-nos os quatro evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro do Terceiro Cícero, e depois da crucificação, que lá não o encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato miraculoso, ou melhor, milagroso, atribuindo outros a uma subtração clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição... Tangível. Tangível. Numa palavra, uma espécie de agêneri. Seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi, e dizem, seu corpo, voltado ao estado fluídico, pode desaparecer do sepulcro. E com esse mesmo corpo, é que ele seria mostrado depois de sua morte. E fora de dúvida, é fora de dúvida, que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos. Mas seria pelo menos inteiramente excepcional em informal oposição ao caráter dos agêneres. Já mudou? Não, não. Espera aí. Trata-se, pois, de saber que tal hipótese é admissível que os fatos a confirmam ou contradizem. Pode ir para a meia-cinco. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos, o que precedeu e o que se seguiu a sua morte? O primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida. Revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalo, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados e não podem ser assimilados. O corpo carnal tem a propriedade, tem propriedades inerentes à matéria propriamente dita. Propriedades que diferem essencialmente das dos fluídos etéreos, naquela e a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento importante lhe divide os tecidos. Os órgãos essenciais à vida são atacados. Cessa-lhes o funcionamento e sobrevém à morte, isto é, a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão. a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie e porque os seres fluídicos designados pelo nome de Agêneres não podem ser mortos. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como são ordinários os corpos de todos os que puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo, seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu. Sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa a do que pareceu na cruz. Donde forçoso é concluir que se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. por virtude das propriedades materiais, o corpo carnal... Perdeu. Olha, perdeu. O corpo carnal... Cadê o corpo carnal, Jesus? É a sede... Continua para mim, por favor. O corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contra-golpe das lesões a alterações dos tecidos orgânicos. No corpo em espírito, absolutamente nula é a sensação. pelas mesmas razões, o espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam das alterações da matéria, de onde também forçoso é se conclua que se Jesus sofreu materialmente do que não se pode duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de todos os dias. Ok, ok, gente. Quer comentar, Paulo? Vânia, vocês que leram, querem comentar? Isso aí é tão esclarecedor, porque hoje como nós sabemos das questões fluídas quando a gente faz esse estudo aqui na agenda do fluido, a gente vai descartar uma série de ideias que são ditas em relação a ser ou não ser o fluido corpo de Jesus. É evidente que ele ouve-se a materialização normal, natural, porque não é por ser Jesus que as leis de Deus vão ser derrogadas da forma que se coloca, né? E isso vai dando uma clareza exatamente daquilo que é através do nosso estudo do fluido, que a gente vai compreender e saber. Eu acho que é bem esclarecedor e bem explicativo isso aqui. A série eu não sei. Embora não esteja descartado, né? Mas eu não entendi muito. Eu não sei se eu me distraí. O texto afirma que Jesus não estava em corpo físico normal ou não? Ele está dando uma hipótese. ele não afirma, ele mostra as evidências para esclarecer que seja uma coisa seja outra. Eu estava falando aqui, mas estava sem sombra. Ele não afirma, ele fala o contrário, ele mostra... Presta atenção, está com o vídeo. Presta atenção, Andrei. Eu estou ouvindo aqui, eu estou matando os mosquitos que estão me pegando, mas eu estou ouvindo. Estou prestando. Aí, né, ele está falando justamente que o agêneri, o que é o agêneri? Agêneri são espíritos, pessoas que estão ao nosso lado, mas são fluídicos, são materializados. Existe essa hipótese, existe uma obra mediúnica, os quatro evangelhos de Rustem, obra mediúnica do século XIX, que prega que Jesus teria um corpo fluídico, um corpo aparente. Mas aí, se ele tivesse um corpo fluídico, ele não precisaria de mãe nem pai? Então, quer, tipo, está tirando essa hipótese dele de não ter existido Maria nem José? Veja bem, Kardec não está dizendo isso. Kardec está indo contra essa ideia. Kardec está demonstrando que Jesus, durante toda a sua vida, pouco que a gente sabe dele, ele teve uma vida normal, como qualquer pessoa. Ele teve depois três anos de pregação, tirando os fatos paranormais que eventualmente aconteciam, Jesus... Deixa eu ver aqui, tem gente esperando. Acho que admiti. Acho que admiti todo mundo. Tirando os fatos de cura e tudo mais, Jesus teve uma vida comum, como de todo mundo, comia, dormia, então Kardec está mostrando que essa ideia de um corpo especial não bate, não está muito conforme a gente entende sobre o comportamento dos agêneres. Entendi, entendi. Já depois da crucificação, quando Jesus aparece para Maria de Magdala e os apóstolos, o comportamento dele já é totalmente diferente. Quando Maria Magdala vai tocar, ele disse não, não me toques. E depois ele sobe, ascende aos céus. Então, após a crucificação, já não era o corpo físico. Mas antes, Kardec está nos dizendo nesse texto que tudo atesta a possibilidade de que era um corpo físico. Físico. Ok, gente? Exatamente isso. Pode falar. Exatamente isso, na ação de tirar ele da cruz, toda aquela situação, de carregar um corpo, tudo isso prova que é uma evidência de que ele tinha esse corpo carnal como todo o negócio. E após a sua desencarna, sim, que é outra história, já se apresenta como perispírito, se mostrando fluido. Inclusive, numa conversa que tem ele com os apóstolos, que os apóstolos não conseguem enxergar ele, definir aquele que seja, eles ficam sem enxergar, ver exatamente se é, não é. Aí, às vezes, aos poucos, vai mostrando como ele é e tudo. É muito evidente, muito esclarecedor essas duas pontas desses dois aspectos. E tira essa dúvida da gente Anderson. Seria, para mim, a minha concepção, a incoerência de Jesus vir ao mundo passar por tudo aquilo que ele passou e ser uma coisa que ele não sentiu, que ele não teve nenhum tipo de contato real com os homens. Ele veio, para mim, o texto é bem explícito nesse sentido, desespero, nasceu normalmente de uma mulher e de um homem e viveu até os 33 anos após a morte deles. A explicação diz que o corpo é fluídico, o corpo é fluídico. Ele não iria, acho que seria uma derrogação total de tudo aquilo que a gente acredita se ele subisse com o corpo físico. Não tem como é que se sentido. exato, exatamente. E outra coisa, ninguém vai para o mundo espiritual com o corpo físico. Então, o corpo dele, que ascende, é um corpo espiritual. Já anteriormente, não, antes era um corpo físico. A gente precisa entender que o mais importante nisso tudo é que as teses de corpo fluídico são teses que tentam referendar o nascimento divino de Jesus. Que querem referendar a virgindade de Maria. É uma coisa ligada à tradição católica, muito forte. que diminui o nascimento de Jesus, do ser humano, e a concepção acha que o ato sexual que concebe um ser como algo impuro, quando na verdade é algo divino. é uma lei. Pode falar, Paulo. É uma lei. É uma lei natural. Impropriação. A grande verdade é que nós, as pessoas que defendem essas ideias, eles têm muitos argumentos. Muitos argumentos. Nós ficamos seis horas, mais ou menos, debatendo com o Luciano dos Anjos há muitos anos atrás. O Luciano dos Anjos é um rustendista arraigado e um filósofo, um pensador espírita de primeira grandeza. E o grupo que estava lá era um grupo todo mundo muito, se imagina, ficar seis horas estudando. A gente convidou ele para falar uma hora e meia. Ele ficou seis horas. Foi tudo gravado em VHS. Se perdeu, infelizmente. E aí, alguns saíram, tinham umas vinte pessoas ali na casa da Heloisa, lá na ilha, algumas pessoas saíram daquele estudo rustenista, defendendo a ideia. Porque eles têm muitos argumentos. Para nós, é importante a gente entender o seguinte, não há porquê a gente levantar essa hipótese. Se você quiser acreditar nisso, é um direito seu. É uma crença. crença, qualquer um tem direito de ter no que quiser. Ok? Agora, você não pode elevar essa crença para os estudos e a tribuna espírita. Isso, claro. Você tem que respeitar o espaço espírita para falar de doutrina espírita. Essas questões, elas são polêmicas. Por isso que Kardec, Kardec na Gênesis, ele já descarta. Ele descarta usando a lógica. Ninguém é obrigado a nenhum espírita, isso é importante entender, nenhum espírita é obrigado a concordar com ideias que não estejam que não seja a estrutura da doutrina espírita. Ideias paralelas, você tem o direito de ter sua opinião. os princípios básicos da doutrina espírita é que te tornam espírita. Então, se eu estou falando, fazendo uma palestra, me convidam, a Vânia me convida para fazer uma palestra na casa espírita dela, a Vânia não está me convidando para saber minhas opiniões pessoais sobre se Jesus tinha olho verde ou azul. a Vânia está querendo que eu fale de doutrina espírita. Não é um ato do meu personalismo. As minhas opiniões pessoais sobre a cor dos olhos de Jesus, eu falo com bate-papo com os amigos. Ou então crio um canal e falo minhas opiniões pessoais. Mas no campo da casa espírita, a gente quer falar de doutrina espírita. e a doutrina espírita quando se trata das coisas, ela vai dentro, aquilo que for dentro do biológico, do científico, ela vai tender sempre para a ciência dos homens, para a pesquisa. Lógico. Tudo que, existe a possibilidade de uma gênera andar à luz do dia. É possível, mas não 30 anos. Existe a gêneris, casos de a gêneris, mas ele não fica 30 anos. Você teria que inventar uma hipótese muito louca, quase mística, para referendar essa ideia. É um direito, a gente não tem, por exemplo, se alguém aqui fosse adepto, lê os quatro evangelhos, são livros dessa grossura, e gostam dessa ideia. Ela tem esse direito. Ela tem esse direito. O que ela não pode é chegar na casa espírita e transformar a casa espírita numa defensora dessas ideias. Por quê? Porque isso é uma crença pessoal de um espírito, os espíritos que psicografaram lá pela Emile Colignon, ok? Mas é a opinião daquele espírito lá. E Kardec vai nos explicar que os espíritos, Kardec pegou, fez uma pesquisa interessante na revista Espírita. Ele pegou dois pensadores da França, dois grandes pensadores, desencarnados, e eles vieram pelos médiuns. Esses dois pensadores, que agora eu não lembro o nome, eles tinham ideias contrárias quando eram vivos. Tinham opiniões contrárias. O que eles falaram quando estavam nos médiuns? A mesma opinião. Eles mantinham a mesma ideia. Aí Kardec mostrou pra gente o quê? Ele explica depois. Gente, isso prova o quê? O fato da pessoa estar desencarnada não quer dizer que ela se tornou Deus. Ela continua sendo uma pessoa com opiniões. Então, a gente precisa saber que opiniões que não são a espinha dorsal da doutrina espírita, eu vou dizer pra vocês quais são os princípios básicos da doutrina espírita. Assim, alguns. Existência de Deus e imortalidade da alma. Na imortalidade da alma, a gente até estudou ontem lá no livro dos médiuns, você tem a individualidade que é diferente de só a sobrevivência. Sobreviver, muita gente acredita que sobrevive. Mas, por exemplo, os Rosa Cruz, eles acreditam que você sobrevive, mas depois você se funde no todo. Não, a doutrina espírita fala da individualidade. Eu sobrevivo e continuo sendo eu. Eu não me dissolvo no todo. Estão entendendo, gente? Isso é um princípio básico da doutrina espírita. Individualidade, sobrevivência, individualidade e comunicabilidade, ou seja, que é a mediunidade. Existe a possibilidade do contato de encarnados com desencarnados. Então, você tem Deus, sobrevivência, imortalidade, que é dividida nesses três itens. Individualidade, imortalidade e comunicabilidade, comunicação. Ok. Se você não acredita em nada disso, você não pode ser espírita. Porque isso é o basicão da doutrina espírita. da reencarnação também. Aí, derivando, reencarnação, evolução, lei de progresso. Que não é a reencarnação como é na Índia. Na Índia, é a roda de samsara. Na Índia e no budismo, budismo tibetano, eles adotam a ideia da reencarnação cíclica. Ora você encarna como homem, ora como Deus, ora como semideus, ora como animal, ora como fantasma faminto. Porque tudo é roda de samsara, tudo é ilusão. Você tem que sair da roda de samsara. A doutrina espírita não é assim. A reencarnação, ela é, não é punição, a reencarnação, ela é lei de progresso. É evolução. Já marcou aqui dez minutos? É porque eu abri a sala antes. Eu abri a sala um pouquinho antes, então já está marcando aqui dez minutos, tá? Aí a gente é só voltar lá no link, tá bom, gente? Reencarnação, evolução, lei de progresso, pluralidade dos mundos habitados. Então, não existe só o nosso mundo com vida. Existe um número imenso de mundos com vida e livre-arbítrio. Basicamente, esses princípios básicos são os princípios básicos que a pessoa que quer se definir como espírita, ela tem que entender que eles são os princípios básicos da doutrina espírita. Todas as questões minúsculas sobre opinião de um espírito você pode ter, você tem todo o direito de não concordar com a opinião de um espírito. Mesmo que você concorde com a opinião do espírito em outras questões. Então, uma obra mediúnica, você gosta daquela obra mediúnica daquele espírito. Uma outra obra que ele fala uma outra coisa, você tem todo o direito de... Não, aqui eu não... Não... Por quê? Porque o fenômeno mediúnico, o espírito não é Deus, ele não sabe tudo. Então, o médium... Exato. Mesmo o médium, o médium comum já tem que saber disso. Que o mentor dele, o trabalhador que trabalha com ele, não sabe tudo. E mesmo o livro, não é porque está escrito que aquilo é a verdade. Aquilo ali pode ser também uma interpolação da opinião pessoal, seja do médium, seja da época, é o zeitgeist, o espírito da época. Então, vamos entender uma coisa. O livro que eu tenho o maior carinho, o maior carinho, fiz um estudo, já botei quase metade dos capítulos do Nosso Lar. Foi o primeiro livro que a gente estudou lá no sábado, cinco horas, foi o Nosso Lar. Foi o livro que me tornou espírita. Ele tem coisas ali que eu não concordo. E eu vou dizer o que é que eu não concordo em Nosso Lar. A relação, em algum momento lá, eles estão falando da função da mulher. e aí ele vai falar que a função da mulher é uma função do lar. Uma senhora fala para a outra que tem que ser esposa, mãe, do lar, aquela coisa. Agora eu pergunto a vocês, por que aquela senhora lá em Nosso Lar está falando do papel da mulher daquele jeito? É uma pergunta. Por causa do raciocínio da época. Da época, né? Na época era gente. Ela está falando os valores de 1943. 1940. 1937. O Espírito está falando valores dessa época. Ela não vai pregar uma senhora desencarnada. Ela não vai pregar valores de 2020. Então, tem gente, às vezes, que se pega nisso para ficar criticando a obra. Gente, não tem nada a ver. É uma questão dos light guys da época. Mesmo que ela quisesse, o médium talvez tivesse dificuldade. Se um Espírito chegar aqui e falar conceitos muito avançados de daqui a 150 anos para nós, conceitos sociais de comportamento, nós não temos condições. Vai nos causar escândalo. Eles não podem fazer isso. Eles têm que respeitar o limite cognitivo, cultural das pessoas. Estão entendendo, gente? Então, não tem erro ali. Não tem erro nenhum. mas é claro que eu já vi orador pegar aquilo ali e fazer uma palestra sem fazer esse desconto. Eu já vi. A pessoa pega aquilo ali e descreve literalmente sem se ater que aqueles conceitos ninguém mais... A mulher hoje em dia, gente, se ela não trabalhar, já viu, né? O espírito da mulher que está na mulher, ela... O Chico Xavier falou, o próprio Chico Xavier falou isso nos anos 60, 70, sobre o feminismo. Eu acho que é uma definição ótima. Tudo que o ganso bebe, a gança bebe também. As diferenças somos nós que fazemos com a nossa cultura machista. Mas a mulher ao longo do tempo ela vem conquistando espaço. Eu estou olhando aqui para vocês, estou vendo aqui, né? A Vânia, que é uma guerreira, né? Denise Bosch, também conheço um pouco da vida, outra guerreira. Ou seja, a Dib, né? A Dib aí, uma guerreira também, a Cecília aí, marketing, né? Vendedora, guerreira. Ou seja, são vocês, somos nós, não é isso? a nossa sargenta ali, Vânia, falo demais, Nossa sargenta ali, a nossa professora ali, Sayonara, é um outro momento. É um outro momento. Então, é lógico que você, ao ler o nosso lar, vejam bem, gente, tem gente que lê isso e nem percebe, tá? Muita gente nem percebe. Mas a gente que é da área de humanas, a gente salta os olhos dessas coisas, isso salta, grita pra gente, quando a gente lê. É como uma pedrada. É. Então, é uma coisa que a gente repara, então, por isso que eu tô comentando. Mas não é um erro, é uma questão de opinião. Então, Kardec, quando tá falando do... Três minutos, ainda dá pra... Kardec, quando tá falando do corpo fluídico, percebam bem lá no texto, Kardec vai pra além da opinião. Ele usa a filosofia, método filosófico da indução. É o método indutivo. Ele vai encadeando o raciocínio pra que a gente entenda a lógica do pensamento. Então, vou aqui, vou mostrar de novo aqui. É... share. Aqui. Aqui. Por virtude... Tão vendo aqui? Tão vendo, gente? Sim ou não? Sim. Das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas. Exato. que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito, recebendo o contra-golpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o espírito, sem corpo material, não pode experimentar os sofrimentos. aí, a gente olhando a narrativa de Jesus, que a gente conhece dos evangelhos, Jesus sofreu foi muito. Aí, o que que essas pessoas dizem? Que Jesus fingiu? Que Jesus fingiu que estava sentindo dor? Entenderam? Entenderam a lógica de Kardec? Entendi. Absolutamente entendido. Aqui, aos fatos, um minuto que a gente tem, aos fatos materiais juntam-se considerações morais. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a de ser fluídico, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim seja, haja sido, é tirar o mérito da vida, de privações e de sofrimentos que escolheram como exemplo de resignação. Se tudo fosse nele aparente, a sua prece a Deus para que ela afastasse os cálices, sua paixão, sua agonia, tudo, não teria passado de vão simulacro. aí ele conclui, Jesus, pois, teve um corpo carnal, como todo homem, e um corpo fluídico, que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos, psíquicos, que lhe assinam. A doutrina espírita, ela tem uma coisa que é muito importante. Você é senhor do seu pensamento. Do seu pensamento. Você é um indivíduo e é responsável pelo que você acredita, pensa, você tem que ser livre. Ela não é indutora, é esclarecedora. Ela é esclarecedora. seu raciocínio é que tem que ser feito dentro do discernimento da compreensão daquilo que você tem como instrumento de trabalho, que são essas informações, esse esclarecimento que nos dá a ideia correta, a lógica e a certeza na razão. é como nós falamos no domingo. Se você acredita ainda em inferno, em céu, terra plana, é melhor você deixar de ser espírito. Pode ir para outro lugar, porque não é possível que o espírito... É diferente, é diferente. Não é diferente? É diferente, espera aí. Se a pessoa acredita que a terra é plana, que só existe a terra e as coisas estão estampadas no céu, ela não é espírita. Ela não pode, ela não vai deixar de ser espírita. Ela não é espírita, não tem como. É um fator impeditivo. Terra plana, inferno, é um fator impeditivo. A casa espírita, ela pode, o frequentador da casa espírita, ele pode acreditar no que ele quiser. você não pode, você não pode colocar uma pessoa que acredita em coisas não espíritas como essas, que são anti-espiritismo, a qualquer cargo ou função. Às vezes, isso acontece. Você não pode dar, às vezes, a pessoa chega até a diretoria e a pessoa tem dúvida sobre reencarnação. Você não pode dar a essa pessoa espaço. Ela tem, qualquer pessoa, gente, tem direito de acreditar no que quiser. Quiser. Mas, se ela está adentrando para se tornar um trabalhador espírita, aí é diferente. Entendeu a diferença? Entendi. A pessoa não pode ir contra os princípios básicos, adultos, ainda não estou bem claro. Então, assuma a responsabilidade. Isso é que, às vezes, cria problema abessa, que é a pessoa assumir um papel, às vezes, as casas espíritas, aqui no nosso céu, por exemplo, o 14º céu, a maioria das casas espíritas são pequenas, com pouca frequência. Aí você chega a uma pessoa muito inteligente, acaba que essa pessoa, às vezes, chega logo e, às vezes, a pessoa... Eu tive um caso desse. A pessoa já era diretor da casa espírita e ela tinha dúvida sobre coisas da doutrina. Não era que não era alto. Essa pessoa era de outra casa. Mas você fica assim, né? Caramba! Pode, a pessoa, sem querer, pode ser instrumento de espíritos da treva para detonar tudo. A pessoa não está fazendo por mal, mas, na ignorância, ela pode ser induzida a detonar tudo. Claro que, certos princípios, é mais difícil, porque a pessoa já está ali frequentando. O problema são os detalhes. Os detalhes é que são o problema. Eu disse, eu disse uma vez, lá no Aralves, eu disse, eu não tinha dito isso no lugar nenhum, porque, para mim, a maior, dentro da minha concepção, a lei da reencarnação é a maior justiça de Deus para a humanidade. Eu penso assim. Mas eu não tenho certeza absoluta, porque, se eu tivesse, essa afirmação que eu disse e fui contestar, é isso mesmo. Se eu tivesse essa certeza absoluta, eu não temeria absolutamente nada. Nada. Eu enfrentaria qualquer coisa sem o menor temor, sem o menor receio, sem nada. Porque, mas a gente ainda fica na dúvida, eu não sei se é uma dúvida, o que é que eu vou achar lá, o que é que eu vou dizer que eu fiz lá, é uma série de coisas que deixam você... Olha só, me permita, você está expressando o pensamento de forma inadequada, me permita. E vou explicar porquê. Sim, sim. Eu estou aqui para você. Vou te explicar porquê. primeiro, eu não acredito na reencarnação. Vocês me desculpem. Eu não acredito na reencarnação. Você tem certeza, né? Não, eu não tenho certeza. Eu não acredito como é que eu tenho certeza, rapaz? Eu sei que ela é, é diferente. Eu sei que meu nome nessa encarnação é Anderson. e eu sei que a reencarnação é um fato. É diferente de que eu acreditar ou eu... Ah, eu tenho certeza. Não, eu sei que é. Eu sei que eu estou respirando porque tem oxigênio. Eu não acredito de crença. Não, isso aí não tem. Eu não tenho, assim... Agora, isso não quer dizer que por causa disso eu sou perfeito, resolvi todos os meus problemas emocionais, sou a pessoa mais pacífica do mundo. O que mais? O que mais ama no mundo, o que renuncia a tudo. Então, o teu raciocínio, ele está pecando por causa disso. Não é porque eu sei, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a reencarnação. Nenhuma. Eu sei que é. Mas isso não quer... Não é por causa disso que eu venci todos os meus medos, todos os meus problemas emocionais, todos os meus vícios de personalidade, que eu sou o mais virtuoso, que eu sou o mais dedicado. Por isso que eu falei que o teu pensamento, ele tem um equívoco, que é associar. A crença na certeza, não é isso? Não, de saber na perfeição. Você está esquecendo que o fato do espírito, por exemplo, reunião mediúnica, desculpa, eu gosto de dar exemplo de reunião mediúnica. O cara está ali, está morto. O cara está morto. E está ali, ela é minha. Falando de uma pessoa que está encarnada. Ele está morto. e ele diz, ela é minha, não vai ser de mais ninguém, eu vou matar ela para ficar comigo. O cara sabe que ele está desencarnado. Ele sabe, ele não tem dúvida. Mas não é por isso que ele se espiritualizou. Não é porque ele sabe que existe vida após a morte, que ele deixa de ser obsessor, que ele deixa de ser vampirizador, que ele deixa de ser ele. O teu raciocínio está errado é nesse sentido. Não é pelo fato da gente saber os conceitos que a gente não vai ser o que a gente é. Não é. Claro. Porque a lei é de progresso. A lei não é assim. Eu vou me tornar, eu estava num local espiritualista e assistindo a palestra. E a pessoa, tinha uma pessoa na plateia, um senhor, isso lá na Barra da Tijuca. Um senhor falou, não, não, não. Vocês estão seguindo o espiritismo de Kardec, né? O local não era espírita não, tá? Mas lá ele falou de evolução pela reencarnação. Não acredito nada disso. Eu sou budista. Eu vou me tornar uma pessoa pura e saio da roda de samsara. Acabou. vou para o nirvana. Mas a pessoa falou com a tal agressividade que ela parou, ela desrespeitou o ambiente, né? Para falar das crenças pessoais dela. E criou aquele climão no ambiente. Com certeza. Vejam bem, ela tem direito de acreditar no que ela quiser. Se eu vou no local que não é espírita, eu estou indo lá com minhas duas pernas. Eu tenho que respeitar o local e o ambiente. Eu não vou entrar lá para afrontar, não vou entrar numa loja teosófica. Eu ia numa loja teosófica no centro da cidade, eles queriam que eu me tornasse teosofista. Porque eu me participava, debatia. Eu falei, não, eu sou espírita e é que eu gosto dessa... Eu falando lá com eles, né? Aí eles... Não, mas aqui... Ele mostrou lá um retrato que eles tinham de Kardec lá na loja da sociedade teosófica. Mas vejam bem, eu jamais entrei lá para falar dos pontos de discordância. Eu escrevi até um artigo mostrando as diferenças entre espiritismo e teosofia. Mas eu não fui lá para falar para eles dessa discordância. Eu só fui falar, eu só fui dizer que era espírita quando eles me chamaram para ser membro. Eu ia em palestra aberta, que nem a gente tem, eles têm palestra que nem a gente tem, palestra pública. Mas eu falei, não, não, mas eu sou espírita, como eu gosto de estudar, não sei o quê. Isso nos anos 90. Então, a gente tem que saber quem nós somos na hora do Brasil. Ninguém é obrigado, nem você, Tarcísio, não, mas eu obrigado pela resposta. Fiquei satisfeito. Muito obrigado mesmo. Ninguém é obrigado a acreditar na reencarnação. Será que a reencarnação existe mesmo? Será que não é o Rabudo que está dizendo isso, não? Se eu pensasse assim, eu não ia ser espírita. É um direito. O que eu posso, como espírita, dizer é o seguinte, leia o livro Céu e Inferno. Exatamente. Não espera alguém dar estudo do livro Céu e Inferno, não. Pega o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Eu era católico, comecei a ler os livros de André Luiz, li todos, mas eu só fui dizer que eu era espírita para mim mesmo após eu ler Céu e Inferno. Foi ali que eu fiz a cisão da visão católica de mundo para a visão espírita. Então, leia lá o Céu e Inferno. Se o livro não te convencer, tudo bem, você procura uma igreja para poder ser feliz, sem problema. Qualquer pessoa, é um direito. Mas, e outra coisa, outra coisa para a reencarnação, Item, anota aí, cadê sua caneta, Tassi? Só tem, é... Item, peraí, item, dois, dois, dois. Eu tenho um senso crítico muito grande, eu leio... Anotou, eu não vi você anotar, eu estou lendo para você, eu não estou vendo você anotar. Item, dois, 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 do livro dos espíritos. Tá, você está... Eu vou deixar aqui. Eu estou com ele, livro dos espíritos ou no céu e no pé? Livro dos espíritos. Não, mas a gente não vai estudar isso agora, não. Não, mas eu vou anotar. É no que vem, a gente vai estudar o livro dos espíritos, 19 horas. Eu vou anotar. É o item, 222. 222, é do Expresso do Gilberto Gil. Tá, então 222. É a música do Gilberto Gil, né? Item 222. Lê-lhe todo, considerações sobre a pluralidade das reencarnações. Dá uma lida nele todinho. Eu já li, mas eu vou ler de novo. se ele não te convencer, vai lá para a igreja e vai ser feliz. Procurar botar na batina. Vai ser feliz. Não, não. Vai acreditar em diabo e... não tem mais espaço que a vida que Deus escolhe para quem vai ser rico e quem vai ser pobre e que é assim mesmo, que a gente tem que aceitar tudo calado porque é Deus que quis. Essa é a lógica do céu. Mas vejam bem, gente, entenderam a questão do corpo fluídico? Sim. Anderson, eu tive uma dúvida. Eu fiz umas anotações aqui, aí agora eu estou passando a limpo e fiquei com a dúvida. Eu posso, por exemplo, considerar como a gêneri aqueles momentos em que o médium doa a ectoplasma e forma um corpo fluídico que é até aqueles que são fotografados? Sim, a materialização. Isso, então, no caso, é uma gêneri? É, sim, é sim. Uma gêneri é isso. Vamos na origem da palavra. A gêneri é o não gerado. Não gerado. Aquele que não foi gerado por um útero. Por um útero. ele é materializado. Então, o nome que a gente dá para o que você falou é materialização. Ok? Mas, é uma gêneri. Só que o agêneri clássico, ele, são casos em que a pessoa muitas vezes se materializa e fica há dias materializado. existe um ectoplasma muito raro em que é possível isso. Mas, são casos quase fantásticos, tá, gente? Muito, 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 muito raro. se enquadra naquele caso. Você vê o livro de Tobias na Bíblia, o livro de Tobias vai falar de uma gênera. Então, a gente... Se enquadra, hein, Anderson? Se enquadra naqueles casos que você falou de espíritos que são superiores, mas que eles adensam o corpo fluídico, o perispírito deles para ser visualizado por outras pessoas. Sim, sim. Um espírito superior, ele pode puxar... Porque a materialização, ela é feita pelo ectoplasma. E o ectoplasma, ele é formado pelo fluido vital. O fluido vital fica no nosso, no corpo físico de todos os seres vivos. Todos os seres vivos possuem fluido vital. Logo... Está uma confusão aqui na minha esquina, cara. Logo, o fluido vital pode ser... o ectoplasma é uma transformação do fluido vital que leva à materialização. Então, o ectoplasma, ele pode ser tirado de seres humanos, de animais e de plantas. Por isso, que o melhor local ideal para fazer materialização é no meio de muito verde. Por isso que o Frei Luiz, lá no Frei Luiz, quem conhece, o local em que fazia-se materialização era no meio de uma mata, onde o médium também vivia. Por quê? Porque você tem o ectoplasma humano, o zoo ectoplasma dos animais e o fito ectoplasma dos vegetais. O espírito superior pode puxar esses ectoplasmas e materializar a hora que ele quiser. Só que ele não vai fazer isso sem que isso não esteja dentro de um organograma muito maior. Porque ele é superior, ele não trabalha no varejo. Ah, você está deprimido? Ele não vai se materializar para vir te consolar. Ele trabalha atacado. Está esperando até agora. Então, vamos fazer a nossa prece final. E quem puder e quiser, assiste lá a palestra, vale muito a pena. Ô, Laura, qual o nome de seu avô, por favor? É Eliezer Rodrigues dos Santos. Ok. Eliezer Rodrigues dos Santos. Isso. Vamos fazer a nossa prece final, então. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos. Permita a Jesus que esses momentos se repliquem, Senhor. E que nós possamos ser úteis melhorando nossos sentimentos, nossa forma de sentir, que nós possamos aprender a respeitar, Jesus. Cada indivíduo, cada animal, cada criatura. Permita, Jesus, que as falanges franciscanas possam levar a Eliezer Rodrigues dos Santos, a Eliezer Rodrigues dos Santos, as melhores vibrações de cura, que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes possam ir até ele, levando, Jesus, os nossos fluidos vitais, o nosso ectoplasma, a nossa energia boa, abençoando sua alma, bem como a todos que estão internados no Ronaldo Gazola. permita, Jesus, que a tua misericórdia recaia sobre todas essas pessoas, abençoando o Senhor, médicos, enfermeiros e trabalhadores também. Permita, Jesus, que todos nós, unidos, em nossas preces, possamos tocar a alma de Eliezer e de todos que lá se encontram. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Essa é a graça a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até mesmo.